Amor, hoje sai o mini set do DGGB da caralhada. Eu sei o mocreia. Então aumenta o som seu cagadinho. Vai Gb mal, para. Vai Gb mal, para. Vai Gb mal, para. Cala a boca sua cocota. Amenta essa porra logo. Esse é o DGGB, é o relíquio da G-Liga. Bem, 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 bem. A dor, ampara de calor, quero soltar chota, perna devagar, valendo se machucar, por cima da perna, perna engravidona, que o filho não é só meu, peca zenzinho, peca zenzinho Porque todo mundo te comeu, a melhor parte do sexo, é quando você na paleta mordendo a boca Tô na série pra casa dele fala, tem que ser série Toma, toma, toma safadinha, é muito bom socar nessa boca, cê tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha, é muito bom socar nessa boca, cê tá apertadinha Toma, 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 toma safadinha, me sentir minha piroca entrando na bolsadinha Antes de bota a piroca, vou dar uma língua, 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 língua Você é o céspedão, pode deixar ela molhadinha Toma, 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 vai novinha, eu vou socar nessa boca, cê tá apertadinha Toma, 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 vai novinha, você é de minha piroca entrando na bolsadinha Esse DJ é o rei, esse DJ é o rei, esse DJ é o rei, esse DJ é o rei da puta Quando o cigano vai, me esquenta o clima, eu vou lançar pra você E o DJ é o rei, esse DJ é o rei Quando, quando o gajo passa, não vai, ela joga xeré Não resiste E a atividade, avisa o patrão que o Claudinei Lourenço tá chegando, hein E é só lançamento bolado Eu quero te ver contente Eu mandei ela chupar, ela mordeu minha cabecinha Ai, me atira a canavinha Eu mandei ela chupar, ela mordeu minha cabecinha Ai, me atira a canavinha Ai, me atira a canavinha Ai, me atira a canavinha O seu dia não tá legal De pra cá fazer um sexo Seu dia não tá legal De pra cá fazer um sexo Nem tem que conhecer os joys Tudo complexo Nem tem que conhecer os joys Tudo complexo Vai, digito, digito, vai Ele quer o que botar na chata Hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro Bota a mão na minha boca Na sequência do machuca Essa conta de me dar Sei que hoje eu tô querendo Essa conta de me dar Sei que hoje eu tô querendo Tira a roupa, mulher Vai fudendo, vai fudendo Vai fudendo, vai fudendo Então faz o movimento Que o DJ vai te comendo Vai fudendo, vai fudendo Vai fudendo, vai fudendo Então faz o movimento Que espia tá te comendo Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca Que filha da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca Que filha da puta Essa menina, ela dá pra gostosa Entre os pais, ela não entra Isso aí, chefe Ela dá pra sentar no cabelo 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 Que os clientes pegam bolado Ela dá pra sentar no caralho Ela dá pra sentar no cabelo Que jeito total especial Eu tô pra ele qualquer hora Empurra a soca, soca Soca na minha chora Empurra a soca Soca, soca na minha chora Empurra a soca Vem cá, me fala tua idade É maior dezoito? Vem cá, me fala tua idade É maior dezoito? Posso fazer uma pergunta indiscreta? E aí? E aí? E aí? Já tá dando a pepeca Já tá dando a pepeca? Oi? Já tá dando a pepeca? Se não deu, tu vai dar hoje Que o menor te atravesse aí Já tá dando a pepeca? Oi? Já tá dando a pepeca? Oi? Já tá dando a pepeca? Aí mulher, aí mulher Esse é o Claudinei Lourenço! Porra! 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 São todas as rovinhas de comunidade Começou a queixar medo Mas não é que sou tanto de verdade Isso dá pra matar Ela tá E assim que não mexe com a batida Mas alguém entra a frente E faz a passão de Isso dá pra matar Ela tá E assim que não mexe com a batida Mas alguém entra a frente E faz a passão de Eu já sei do que é a paz Eu vou falar Eu já sei do que é a paz Eu vou falar Eu vou falar Iranha Volta com o robal e vem sentar Iranha Volta com o robal e vem sentar Quero, quero que você sentar Quero que você sentar Tenta senta O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?